Olá, boa noite. Fim da desaposentação frustra beneficiários. Pesquisa alerta que mais da metade dos idosos gaúchos estão endividados. 100 anos é o tempo para equiparar salários de homens e mulheres no mercado de trabalho. As dificuldades para conseguir um emprego temporário no final do ano. Saiba como planejar o futuro profissional desde a sala de aula. E os benefícios da alimentação natural para a saúde dos animais de estimação. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Aposentados gaúchos lamentam a decisão do Supremo Tribunal Federal que considerou ilegal a revisão do benefício para as pessoas que continuaram no mercado de trabalho. A chamada desaposentação. Nesta quinta-feira, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, afirmou que os casos dos aposentados que já conseguiram benefícios maiores na justiça com base em novas contribuições, devem ser resolvidos posteriormente. Ao se aposentar, Maria Lúcia não parou de trabalhar. Seguiu atuando como auxiliar de serviços gerais em prédios comerciais. Ela lamenta que não terá retorno do valor descontado para o INSS de lá para cá. Eu gostaria de ter realmente reajustado a minha aposentadoria. Desse jeito não vale a pena a gente trabalhar com carteira assinada para fazer para o dinheiro do desconto do INSS, ficar com eles. Muitos aposentados que continuaram trabalhando e contribuindo buscaram a justiça para melhorar os benefícios que recebiam. No país, 180 mil processos estão em andamento pedindo a desaposentação. A desaposentação é uma troca de benefício. A pessoa tem uma aposentadoria e volta a contribuir para o INSS. E com a desaposentação, ela renuncia à primeira aposentadoria e pega uma segunda aposentadoria com maior valor. Por sete votos a quatro, a maioria dos ministros do STF consideraram inconstitucional a desaposentação por não estar prevista na legislação. Além disso, entenderam que o sistema previdenciário é baseado no princípio da solidariedade e, portanto, deve ser financiado por toda a sociedade. O parecer também levou em conta o momento econômico do país. A Advocacia Geral da União calculou em mais de sete bilhões de reais por ano o déficit caso todos os processos em tramitação fossem favoráveis aos autores das ações. Para o governo que quer economizar dinheiro, que quer fazer uma economia, comemorou a decisão. Mas quem não comemorou foram os aposentados que não vão poder melhorar o seu benefício e não vão ter uma contrapartida. Estão contribuindo para o sistema e não vão ter nenhuma contrapartida. Ainda corre-se o risco daqueles que ganharam em primeira e segunda instância, que ganharam, se tiverem que devolver aquilo que ganharam, que ganharam a mais, um suplemento. Nós queremos que aqueles trabalhadores que contribuíram, que pagaram, que cumpriram a lei, tenham direito a uma aposentadoria digna. De acordo com a decisão do STF, a desaposentação poderá ser regulamentada caso o Congresso aprove um projeto de lei sobre o assunto. Operação F5. O Ministério Público Estadual cumpriu hoje dois mandados de busca e apreensão em residências de Ivoti, no Vale dos Sinos, e outro em um posto de saúde de Itaquara, no Vale do Paranhana. O órgão investiga fraudes na marcação de consultas do SUS. Pelo menos 11 pessoas teriam conseguido agendar atendimentos médicos em tempo recorde em unidades hospitalares de Porto Alegre. A prefeita eleita de Ivoti, Maria de Lourdes Bauerman, é suspeita de indicar quem seria beneficiado no esquema. O Brasil está entre os países com a maior diferença salarial entre mulheres e homens. É o que revela o relatório anual do Fórum Econômico Mundial apresentado esta semana na Suíça. Ocupando a posição 129 entre 144 nações, o nosso país precisaria de quase um século para alcançar a plena igualdade de gênero no mercado de trabalho. Homens e mulheres no mercado de trabalho. Ganham os mesmos salários? Têm acesso aos mesmos cargos? São iguais? Dependendo do cargo. Às vezes é a função deles, eu acho. Quem ganha mais? O homem. Tem diferença, sim. Mulheres ocupam o mesmo cargo que homens e recebem menos. Na média, no Brasil, as mulheres ganham 58% do salário de um homem. É o que mostra o índice global de desigualdade de gênero 2016. Aqui, na região metropolitana de Porto Alegre, a diferença é menor. As mulheres ganham 79% do salário médio dos homens. No acumulado do ano passado, na região metropolitana, a desigualdade até caiu, porque menos mulheres perderam ocupação do que homens. E também a taxa de desemprego feminina aumentou menos. A mulher, historicamente, ela ingressou mais tarde no mercado de trabalho e ela normalmente atua em posições menos valoradas na sociedade. Então, elas mesmo estando em cargo de gestão, por exemplo, elas atuam em funções que não estão próximas à direção, que não têm um reconhecimento financeiro tão grande. Olha o caso da Lidiane. Ela e o marido sustentam três filhos. Quando perdeu o emprego formal, só restou o salário diário e sem benefícios sociais de quem vende na rua. É mais difícil, ainda mais da idade. Tu vai ficando mais velha, eles não querem. Eu mesma já estou com quase 40. E está bem difícil de eu pegar um. E é muito... tem que trabalhar o dia inteiro para ganhar um salário. O crescimento de autônomos nos homens é o autônomo que atua em empresas. Trabalho um pouco mais formalizado, se assim dá para dizer. Já as mulheres, elas atuam mais para o público. Que é uma venda mais informal, uma venda de rua, que não tem tanta rotina. Não tem uma permanência no emprego tão intensa como a dos homens. Pela pesquisa nacional, as brasileiras perdem na paridade econômica e política. Mas tem desempenho melhor do que os brasileiros em indicadores de saúde e educação. Fraudes em restaurantes da Unipampa. Policiais federais cumpriram hoje 22 mandados de busca e apreensão e três ordens de condução coercitiva nas cidades gaúchas de São Borja, Alegrete, Bagé, Dom Pedrito, Uruguaiana, São Gabriel e Jaguarão. Além de Araraquara, no estado de São Paulo. A operação Bandejão investiga irregularidades no controle de pagamentos feitos pela União a cinco empresas que administram restaurantes universitários em campos da Universidade Federal do Pampa. O prejuízo aos cofres públicos pode chegar a três milhões de reais. Nesta sexta-feira, a ventania diminui na região metropolitana. Em Porto Alegre, o dia vai ter predomínio de tempo nublado e temperaturas baixas. Os termômetros marcam entre 11 e 17 graus. Em Novo Hamburgo, o dia começa com um friozinho de 10 graus. A chuva para, mas o céu continua encoberto. Já no litoral norte, ainda tem chance de garoa, principalmente pela manhã. E o vento forte persiste. As rajadas podem passar dos 60 quilômetros por hora. Máxima de 17 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja dicas de alimentação saudável para os animais de estimação. E depois do intervalo, comércio diminui oferta de vagas temporárias para o fim de ano. É daqui a pouco. Sexta-feira de sol entre poucas nuvens na região da campanha. E volta a fazer frio. Em Bagé, a mínima é de 6 graus. Já em Pelotas, venta bastante e ainda tem chance de chuva fraca amanhã. As temperaturas não caem tanto. A mínima é de 11 graus. Tempo instável, com possibilidade de pancadas de chuva isoladas também no litoral sul. O vento perde força, mas ainda deve passar dos 70 quilômetros por hora. A máxima fica em 17 graus em Rio Grande. O vendaval desta tarde causou prejuízos em Rio Grande, no sul do estado. Ventos de mais de 100 quilômetros por hora derrubaram árvores. Até um carro foi atingido e teve o teto completamente amassado. A Defesa Civil montou uma força-tarefa na cidade para auxiliar os atingidos pelo ciclone. As aulas foram suspensas em todas as escolas municipais. Um alerta foi emitido sobre a possibilidade de inundação nas ilhas do interior e na orla da Lagoa dos Patos. Quem espera conseguir um emprego temporário no comércio da capital neste final de ano deve enfrentar dificuldades. Uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas mostra que poucos empresários pretendem contratar mais do que um funcionário. Há sete meses desempregada, Laura posta as fichas na experiência como vendedora e no calendário. Perto do final do ano, é mais fácil encontrar uma vaga de emprego temporário no comércio. Eu consegui o meu emprego, acho que eu fiquei de dois anos, eu consegui perto do Natal já, isso foi quase perto do Natal. Fui contratada já e teve uma vaga temporária e depois já consegui uma já efetiva depois de três meses. Mas a pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas não tem expectativas tão positivas. Um levantamento feito com 104 comerciantes do Estado mostra que 45% deles estão pouco otimistas com o Natal. As vendas dessa época, que já foram responsáveis por dobrar o faturamento, hoje registram aumentos de no máximo 60%. E o reflexo disso aparece nas contratações temporárias. Nessa loja são três vendedoras e são elas que vão ser as responsáveis por todas as vendas no período do final do ano. O que está acontecendo aqui reflete uma tendência que se repete em todo o comércio gaúcho. 73% dos lojistas declararam que não vão fazer contratações temporárias no final desse ano. No ano passado, o índice foi menor, 69%. Por trás do desestímulo do lojista em contratar estão a crise econômica e uma mudança na forma de gestão do negócio, que inclui a redução de custos. Quem tem mais de uma loja, que tem serviço de retaguarda, como se chama, administrativo, usa colaboradores para ajudar a fazer pacote, por exemplo, para repor o produto no estoque, atender no caixa, fazer embalagem. Dá algum suporte na loja e isso acaba ajudando e acaba resolvendo. Ainda segundo o CDL, 40% dos lojistas estão otimistas e 11% devem contratar mais de um funcionário para o fim do ano. É o caso dessa grande rede de eletrodomésticos. Além de recompor o quadro que estava desfalcado por causa da crise, dois funcionários foram contratados para as vendas de Natal. Posso te dizer que a crise já passou. Nós não conversamos mais em crise dentro das nossas unidades. Sérgio está entre os contratados. Começou a trabalhar antes do dia das crianças e vai até o começo de janeiro. Ou mais, se depender só dele. Espero ser um bom vendedor e ajudar a loja a crescer também, crescer junto com a loja. E não sair em janeiro. E não sair em janeiro, pretendo ficar. Por maioria de votos, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou nesta quinta-feira o registro de candidatura de Daniel Bordignon, do PDT. Com a decisão, o candidato eleito poderá assumir a Prefeitura de Gravataí, na região metropolitana da capital. Portignon venceu as eleições deste ano, mas teve a candidatura impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral, porque foi condenado por improbidade administrativa em 2012. Ele aguardava o julgamento do recurso no TSE para ser diplomado. Uma pesquisa inédita mostra que mais da metade dos idosos gaúchos possuem dívidas. O estudo, desenvolvido pelo Programa Maturidade Ativa do SESC, em parceria com a URGS, entrevistou pessoas de 57 a 85 anos. O levantamento vai servir como base para desenvolver ações educativas que ensinem os idosos a lidar melhor com o dinheiro. A filosofia de vida desta aposentada, bem que podia ser regra para muita gente. Penso, penso muito e faço cálculos. E só compro naquilo que está dentro do meu orçamento. Mas nem todo mundo tem cautela na hora de gastar. Uma pesquisa realizada com 351 idosos de oito municípios gaúchos mostrou que 31% tem sérias dívidas. Metade deles é por causa do cartão de crédito. O que chamou a atenção deste pesquisador é que os menos afetados são aqueles com o maior grau de escolaridade. Não dispõem de um salário muito alto, então a grande maioria tem entre 1 e 4 salários mínimos, mas é um grupo que tem alto grau de escolaridade. Então, mais que 60% tem ensino médio ou ensino superior. Eu acredito que é um grupo que tem, por um lado, uma instrução, então compreendem muito melhor muitas coisas. Esse nosso mundo financeiro de consumo é um mundo complexo, e por outro lado, eles têm uma base que permite uma certa cautela. E não é só uma questão de instrução. Segundo o estudo, o grupo pesquisado apresentou uma cultura diferente em relação ao dinheiro. A maioria pensa bastante antes de abrir a mão. Outro ponto interessante mostra que 85% dos idosos concordaram que ajudar os outros é mais importante do que guardar dinheiro. Mas o coordenador do programa Maturidade Ativa alerta. Cuidado com tanta generosidade. A solidariedade, sem dúvida nenhuma, é um valor muito positivo socialmente. Agora, por outro lado, talvez as pessoas, em algumas situações que elas precisem dizer não para alguém, no momento de fazer um empréstimo do dinheiro, talvez a pessoa, por esse componente, também possa não saber dizer não. Se não precisa fazer uma dívida, para que fazer? A produção de olivas e azeite será ampliada no Rio Grande do Sul. Um decreto de estímulo às vendas desses produtos para outros estados brasileiros foi assinado hoje pelo governo gaúcho. A iniciativa faz parte do Programa Estadual de Desenvolvimento da Oliveira, criado em julho do ano passado. A medida atende a uma demanda do setor, que solicitava mais apoio na expansão e consolidação das atuais fábricas já instaladas no estado. Sexta-feira, de tempo firme e temperaturas baixas no Oeste Gaúcho. Em Uruguaiana, o dia vai ser de sol e poucas nuvens. Faz frio de 7 graus logo cedo. O sol predomina também em São Borja, onde as temperaturas não devem passar dos 20. Mesma condição em Alegrete, e os termômetros variam bastante. Depois de um amanhecer com mínima de 7 graus, à tarde a máxima alcança os 19. E veja depois do intervalo. Alimentação saudável, natural, contribui para a saúde animal? A gente mostra em instantes. No centro do estado, o sol predomina nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, tem previsão de nevoeiro ao amanhecer. A máxima não deve passar dos 18 graus. Mesma condição em Santa Maria, onde o dia começa com mínima na casa dos 7 graus. Em Cachoeira do Sul, o sol aparece entre poucas nuvens. E os termômetros variam dos 8 aos 19 graus. Indígenas voltaram a protestar no estado contra medidas do governo federal, que retiram a autonomia da Secretaria Especial de Saúde Indígena, órgão ligado ao Ministério da Saúde. Eles bloquearam hoje a BR-386 na cidade de Bom Retiro do Sul, no Vale do Taquari. O grupo liberou a estrada após a garantia de uma reunião em Brasília com representantes do Ministério Público Federal. Para o estudante que se preocupa com o futuro no mercado de trabalho, algumas experiências são essenciais. O sucesso fora da sala de aula requer planejamento. E o primeiro passo pode começar na escola. Os detalhes na reportagem da TV Unifra, nossa parceira em Santa Maria. Sala de aula, conhecimentos sobre matemática, filosofia, ciências, linguagens. Mas será que o ensino já está preparado quando o conhecimento precisa ser voltado para a prática? Disciplina de empreendedorismo, hoje ela ainda é uma exceção em todos os níveis da educação. Grandes movimentos de fazer com que o empreendedorismo hoje faça parte do currículo escolar, eu tenho certeza que num futuro muito próximo vai nos ajudar a ter empresas melhores, empreendedores mais ousados, empreendedores realmente buscando o seu espaço dentro da sociedade. Mas só incluir a disciplina nos currículos não vai despertar o olhar empreendedor. Colocar a mão na massa, como diz o ditado popular, é fundamental. Fernanda ainda tem pouca experiência, mas já sabe disso. Ela é estudante do Colégio Militar, que desenvolve um projeto chamado Feira do Empreendedorismo. Daqui surgiram possíveis negócios, como uma empresa de limpeza que utiliza produtos biodegradáveis. Todo mundo entra para a faculdade, sendo basicamente igual, todo mundo se formou. Mas o que vai diferenciar a pessoa dentro da faculdade foram as experiências anteriores que ela teve. E eu acredito sim que essa Feira do Empreendedor, que foi realizada pelo colégio, despertou em muitos alunos a questão da proatividade, a questão da liderança. Qualidades que a Mariana persegue. Ela é integrante de uma empresa júnior, um espaço formado por alunos que buscam crescer como profissionais. A gente aprende muito a lidar com pessoas diferentes da gente, que pensam diferente, que muitas vezes realizam as tarefas de forma diferente. E isso é um grande desafio, porque a gente tem que estar todo mundo em harmonia, todo mundo alinhado, para que as coisas funcionem, para que a empresa cresça, para que a gente consiga trabalhar. Isso já é uma tendência. Hoje, o Brasil é o país com o maior número de empresas juniores no mundo. São 311, segundo um levantamento realizado em maio de 2016, pela Brasil Júnior. Foca, muito foco nesse negócio. Então, assim, não é uma avenida asfaltada, é uma avenida de pedras que a gente vai estar colocando e essas pedras nós vamos fazer com que isso no futuro se torne realmente uma coisa mais agradável, para poder gerar riqueza para si, gerar riqueza para a sociedade, né? E, antes de mais nada, se satisfazer realmente como cidadão. Acho que essa é a dica. Temperaturas em queda na região norte nesta sexta-feira. Em Caxias do Sul, o céu fica nublado na maior parte do dia e faz frio de 7 graus ao amanhecer. Já em Passo Fundo, o sol volta a aparecer entre nuvens. As temperaturas também ficam baixas, mínima de 6 e máxima de 15 graus. Para o noroeste, a previsão é de tempo firme e poucas nuvens. Os termômetros alcançam os 19 graus em Injuí. Ração ou comida natural? Quem já não teve essa dúvida ao pensar na melhor maneira de alimentar o bichinho de estimação? E, ao contrário do que muitos pensam, a alimentação natural pode, sim, ser a melhor saída, desde que preparada do jeito certo. Confira na reportagem da UPF TV. Quem vê o Rode hoje, feliz de um lado para o outro, não imagina os sérios problemas de saúde que ele já enfrentou ao longo dos 8 anos de vida. O Rode, assim, vomitava muito, tinha mudança de comportamento, ele sempre urinava sangue, tinha, criava cálculos na bexiga, que ele tinha feito já duas cirurgias. A Carla cansou de ver o xodó da casa sempre doente. Foi aí que ela decidiu procurar um médico veterinário e conheceu um método de alimentação saudável e natural. Essas novas alternativas alimentares para cães e gatos tiveram início nos Estados Unidos em 2007, a partir da morte de 16 animais que se alimentavam de rações enlatadas. O que acontece hoje é que a alimentação natural é estudada e balanceada, de acordo com a espécie. Não esquecendo que cães são onívoros oportunistas e gatos, por exemplo, são carnívoros verdadeiros. Ou seja, cada espécie tem as suas porcentagens específicas de proteínas, vitaminas, carboidratos, dentre outros ingredientes, no caso da comida. Toda esta dieta varia de acordo com a raça, o tamanho, porte e patologia. Para um cão saudável, a dieta é basicamente assim. 30% de proteína, 5% de vísceras, 25% de vegetais e 30% de carboidrato. O balanço nutricional de um humano é completamente diferente de um cão, muito diferente de um gato. Então o restinho de comida que tem ali, não, não é para dar para ele. Ok? A gente vai preparar para ele. Pode ser colocado sal? Pode. Pode ser para um cão saudável. Então, se tem orientação para colocar um pouquinho de sal, sem problema nenhum. O gasto com ração nem se compara. Então, assim, o que eu gasto com o Rode, nossa, é muito pouco. Não compro mais remédio, sabe? Então, assim, com ele, e vale a pena. Os números crescentes de animais domésticos obesos chamam a atenção dos especialistas no assunto. De acordo com o relatório do Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos, estima-se que já sejam 40% os cães americanos obesos e 20% os cães brasileiros com este problema. A garantia de saúde é uma melhor qualidade de vida para o Rode. Fica aliada a uma dedicação da Carla. Todo domingo, ela separa pelo menos três horas para preparar as porções de comida da semana do Rode. Não é legal fazer muito rápido essa mudança. São casos extremos que a gente faz a mudança. Casos extremos mesmo, normalmente, hospitalar, ambulatorial, alguma coisa assim, que a gente faz uma mudança brusca. Mas, em casa, recomendo que seja feito muito devagarinho. E nós voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho